Então, acho que podemos começar, né? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui começando a segunda aula do nosso curso de filosofia. Eu queria, antes de tudo, avisar o seguinte. Eu recebi alguns dos exercícios de necrológica que eu tinha pedido, em geral estão muito bons. Mas eles têm que ser feitos exatamente de acordo com aquilo que eu expliquei. Senão não vai funcionar. Mais tarde vocês vão entender porque tem que ser assim. Tem que ser uma terceira pessoa, escrevendo a seu respeito para uma outra pessoa ainda. Quer dizer, não é para você fazer na primeira pessoa. Teve uma aqui, até digo de quem é para ele poder identificar. É o Tiago. O Tiago escreveu muito bom, mas ele escreveu na primeira pessoa. Então, isso não vai funcionar. Não é assim que funciona. Tem que ser, vamos dizer, aquela imagem que o conjunto da sua vida transmite para uma terceira pessoa depois que você morreu. Um pouco baseado no verso do Stéphane Mallarmé. Quer dizer, a eternidade transforma, enfim, naquilo que ele era. Quer dizer, a forma fechada da sua vida, tal como ela pode ser vista, não por Deus, evidentemente, mas por um outro ser humano. Então, a sua vida, como ela fechou, acabou, ela adquiriu uma forma. Essa forma permite distinguir o que que nela era acidental e passageiro e o que é estável e definitivo e que pode, portanto, ser legado para as próximas gerações. É esta a ideia. E você tem que supor, então, que você se realizou durante a vida. Quer dizer, você realizou os seus sonhos e ambições mais altos e a sua vida, então, adquirir um formato que é aquele que você desejaria realmente transmitir a outras pessoas. Quer dizer, o exemplo que você quer passar. Mas isso você tem que fazer um esforço para conceber como é que isso vai ser visto de fora, por uma outra pessoa. Então, tem que ser escrito como se fosse uma terceira pessoa falando a seu respeito. E tem que ser breve, porque se for muito comprido, você vai se perder em detalhes que não interessam. Você tem que ir direto no ponto. Então, uma outra suposição que você pode fazer é que você é um repórter de jornal escrevendo um necrológio de um sujeito que acabou de morrer na véspera. Está certo? As primeiras vezes que eu fiz esse exercício, que eu fiz para um grupo de alunos do Paraná, isso faz muitos anos, acho que vai fazer mais de 10 anos que eu adotei isso, era esse o artifício que nós usávamos. Você é um repórter da sessão de necrológio do jornal e morreu o cidadão e você vai escrever o necrológio dele. Mas depois eu mudei isso porque o necrológio publicado no jornal pressupõe que seja uma pessoa famosa. E isso introduz um viés. Isso já, de certo modo, força o aluno a conceber a sua vida como se fosse a vida de uma pessoa famosa. E não é disso que eu estou falando. Então, você pode ter realizado as suas ambições mais altas sem que isso te torne famoso. Suponha que o sujeito queira ser, por exemplo, um monge. Um monge trapista sem os talentos literários de Thomas Mertor. Nem por isso deixará de ser uma pessoa notável, mas não se tornará conhecida. Então, por isso é que eu mudei. Isso não é um repórter escrevendo, é apenas uma terceira pessoa, uma pessoa que te conhece. Então, esse exercício não é para mim, não é para o curso. Esse exercício é para você mesmo. Se você fizer para mim, não vai funcionar. Você tem que fazer para você mesmo e, portanto, tem que ser uma coisa verdadeira e sincera. E é a imagem do que você quer ser quando crescer e depois de crescer, a imagem do que você quer ter sido depois de morrer. Isso vai servir para você como uma espécie de baliza ao longo da vida. Você vai medir os seus objetivos e a situação real que você está enfrentando. A nossa vida é sempre uma equação entre o que nós queremos ser e os instrumentos e os obstáculos que o mundo coloca para nós. Esta equação é que vai resolver o que você realmente vai ser. E, ao longo da vida, você verá que as circunstâncias nas quais você vive, as situações que você atravessa, as pessoas que você conhece, as oportunidades que você tem, só raramente coincidem com os meios adequados para a realização do que você quer ser. Quer dizer, o mundo não foi moldado para você. Ele é um mundo só para todo mundo. Ninguém tem controle total do que acontece. Então, você vai ter que fazer sempre novos e novos e novos arranjos e acordos entre o que é desejável e o que é possível. Mas esses arranjos têm que ser conduzidos de tal modo que, no final, o desejável prevaleça de algum modo, pelo menos em 51%. Esse exercício também se inspira. Ele se inspira em várias coisas. Uma dessas, esse verso de Mallarmé, que eu citei, e a outra, é a frase do Alfred de Vigny, que dizia que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Sonhos de juventude todo mundo tem. Mas, por não ter se colocado esse sonho claramente para si mesmo, você não consegue transformá-lo num projeto operacional. E, não transformando num projeto, você não vai poder fazer as negociações que serão exigidas pelas diferentes situações. E o seu sonho, seu objetivo, acaba se apagando, acaba se dissolvendo no meio da multiplicidade das situações vividas. Porque aí se trata, efetivamente, de um confronto entre unidade e multiplicidade. Quer dizer, na medida que você tem esse objetivo e você consegue desenhá-lo, perfilá-lo como se fosse uma imagem unitária, então esse é o fator unificante da sua vida. Pelo menos é o fator unificante da sua vida consciente. E as situações que você atravessa, as pessoas que vêm parar na sua vida, os encontros ocasionais, os inúmeros dificuldades e oportunidades que vão aparecendo, são o elemento múltiplo. Então você está permanentemente forçando para restaurar a unidade da sua vida. E a situação está forçando o tempo todo para dissolvê-la, de algum modo. A não ser naqueles casos excepcionais em que as circunstâncias concorrem para a realização do indivíduo. Mas isso é realmente raro. Em geral, elas nem concorrem e nem atrapalham. Em geral, elas fazem um meio a meio. E não é de se excluir também que os próprios fatores que lhe parecem adversos, num certo momento, possam ser usados e retrabalhados no sentido de restaurar dialeticamente a unidade do trajeto percorrido. Existe na vida do Viktor Frankl, naquele famoso episódio, em que ele não sabia se saía da Alemanha para ir estudar nos Estados Unidos, era o que ele queria fazer, ou se ele ficava com os pais dele que estavam muito velhinhos. Eu não lembro se ele encontrou uma igreja em demolição, se tinha caído uma bomba na igreja, não lembro exatamente o detalhe, mas... Igreja numa sinagoga. Ele no chão viu uma pedra, que é caída da sinagoga, e na pedra estava gravada o mandamento honrar pai e mãe. E ele entendeu aquilo como a mensagem de Deus para que ele ficasse com os pais. Olha, ele ficando com os pais, foi ele, mas pais, todo mundo, para o campo de concentração. Então, poderia aparecer aqui dentro do projeto de vida dele, isso foi, não deu uma desgraça, foi uma ruptura, foi um elemento fortemente opositivo que apareceu e que destruiu todos os seus sonhos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário, porque toda a substância da investigação médica que o Victor Franco, a que ele se dedicaria pelo resto da sua vida, foi dada pela experiência que ele teve no campo de concentração. Justamente, e a pergunta dele, que a pergunta que ele fez e que orientou essa investigação, esse estudo, repetia, de algum modo, a mesma experiência que ele estava vivendo, porque era a pergunta, por que que algumas pessoas resistiam bem à experiência do campo de concentração e saiam até fortalecidas? E outras pessoas desabavam, eram totalmente destruídas. E essa foi a pergunta. Se a situação é a mesma para todos nós, por que que um reage de uma maneira e outro reage de outra maneira? Essa pergunta pode ser transposta, transformada, quer dizer, algebricamente numa outra, que é por que em alguns indivíduos o fator unificante prevalece, e em outros o fator dispersante é o que acaba ganhando. Não é isso? Ou seja, era exatamente o problema que ele também estava tentando resolver. Quer dizer, como é que ele perseverava na sua vocação, numa situação que parecia não só hostil, mas absolutamente antagônica, como é que o sujeito vai poder se realizar como fazer uma carreira médica dentro do campo de concentração? A carreira de cientista, de acadêmico, dentro do campo de concentração seria impossível. Mas, na verdade, o que parecia o seu mais oposto, o mais hostil, acabou não só ajudando, como dando a inspiração para ele. Então, isso aí mostra que se você estiver firmemente disposto a ser quem você quer ser, e se você não ficar contando sempre com circunstâncias favoráveis, mas você aceitar de bom coração as circunstâncias desfavoráveis, e tentar sempre integrá-las, negociar com elas, não brigar, não forçar, mas negociando com elas, integrando, você acaba absorvendo todos esses elementos. Aí existe uma terceira frase que serviu também de inspiração para este exercício, que é a do Ortega e Gasset, que ele dizia que a reabsorção da circunstância é o destino concreto do ser humano. Preto minha atenção. A reabsorção da circunstância. Quer dizer, tem a famosa regra dele, eu sou eu e minha circunstância. Quer dizer, eu só escolho uma parte do que eu sou, a outra parte eu recebo de fora. Eu recebo, por exemplo, da minha hereditariedade. Ninguém conhece todos os seus antepassados. Mesmo que você tenha uma árvore genealógica que vai até a Idade Média. Eu conheci, eu tinha um amigo suíço que, ele tinha uma árvore genealógica que ia até, sei lá, o ano 800, né? O Willi, Willi, então, é um suíço. E daí eu perguntei, Willi, mas você é família nobre? O que que era? Eu disse, não, a gente era uma família de ferreiros, bicicleteiros, entendeu? A gente trabalhava quando a gente estava bicicleta, né? Então, mas essa família de ferreiros, ela tinha continuidade. Mas mesmo assim, eu digo, bom, você tem apenas o nome, a data de nascimento dos caras, você não tem a biografia de cada um, você não conheceu, você não é capaz de imaginar, concretamente. Você precisaria, para ter uma clareza quanto a isso, você precisaria ter uma ficha médica de todos os seus antepassados, que é impossível, né? Então, você não sabe quais são as tendências hereditárias com as quais você nasceu. Essas tendências hereditárias, portanto, elas não fazem parte, vamos dizer, propriamente da sua personalidade, embora façam parte, vamos dizer, do seu ser. Elas são elementos estranhos que estão dentro de você. Esses elementos estranhos, então, e aí tem uma outra frase que inspirou este exercício, é a frase do Zondi, que diz que os nossos, as figuras dos nossos antepassados pesam diante de nós, exigindo que nós repitamos os seus destinos. Quer dizer, como se não quisessem morrer, né? Eles querem que a gente viva de novo o mesmo destino que foi deles, por pior que esse destino. Aliás, quanto pior ele foi, mais eles vão forçar para que você se torne igual a eles. Então, tem uma galeria de personagens, tá certo? Sugerindo, sutilmente, comportamento para você. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Se você os visse como figuras fisicamente identificáveis e os ouvisse falando, você poderia fazer uma escolha, mas não é assim que eles aparecem. Vocês aparecem dentro de você como se fosse a sua própria voz, como se fosse a sua própria vontade, e você se deixa enganar por elas. É só com o tempo que você vai percebendo que existem. E você mesmo quer coisas contraditórias, não é isso? Quer muitas coisas diferentes, quer coisas contraditórias. Aí você vai percebendo que esses elementos são antagônicos. Eles são antagônicos, mas eles são o seu material, são o que você tem, são aquilo com o que você nasceu, são o equipamento que você tem. E você vai ter que fazer um arranjo. Note bem, eu não estou falando da circunstância externa, que você vai se encontrar durante a vida, estou falando daquilo que já vem com você. Já vem com você, é a sua herança, mas não é você. Você é o sujeito que vai ter que se arrumar com essa herança e com os elementos externos para compor a vida que você deseja. Então, em parte, também você pode fazer uma outra analogia. Você é como um escritor que quer escrever uma história, mas você só pode escrever com as palavras que existem no seu idioma. Ora, essas palavras não foram feitas sob medida para você, nem para dizer aquilo que você quer. As palavras são as mesmas para todo mundo, o vocabulário é mesmo para todo mundo. Então, você tem um vocabulário anônimo, coletivo, que você vai ter que manejar, adaptar, até você conseguir dizer aquilo que você quer e não aquilo que o automatismo do idioma lhe impõe. Daqui a pouco voltaremos a esse tema. Então, esses elementos hereditários, embora eles venham com você, eles não correspondem, então, exatamente àquilo que você quer, mas eles lhe sugerem desejos, ambições, sonhos, impulsos, etc., etc. Você vai ter que escolher, combinar, manipular aquilo de alguma maneira, como um arquiteto que reúne vários materiais heterogêneos para construir uma casa com a diferença. E, no caso, os materiais não ficam simplesmente empilhados, como se fossem teijolas, telhas, ripas, vigas, etc., etc., mas esses materiais falam, eles agem, eles têm uma vontade própria, por assim dizer. Então, o que eu quero nesse exercício é que você fixe da maneira mais clara possível o fator unificante da sua vida, ou aquilo que você pretende que seja o fator unificante. para você, tendo máxima consciência disso, possa mais facilmente fazer os arranjos necessários. Não é isso? Então, por exemplo, aquele famoso caso, eu quero fazer tal coisa, mas a minha família quer que eu faça tal outra. Não é isso? Quer dizer, eu quero ser surfista profissional, mas a minha mãe quer que eu faça um concurso para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil deve ter um departamento de surfismo. Então, tem tantos funcionários lá, tantos a mais do que o Banco necessita, que é impossível que não tenha um departamento surfístico lá. Eu lembro que, o meu irmão trabalhou lá há um tempo, eu lembro que eu fiquei impressionado pelo serviço psiquiátrico do Banco do Brasil. Tinha um imenso, tinha um mais vasto serviço psiquiátrico do Brasil, porque tinha ali, tinha uma reserva de aproximadamente 40% de loucos. Trabalhavam ali, então, tinha que manter aquele serviço. Tinha 40% do tempo, nunca estava trabalhando, eles estavam sempre internados, o próprio banco os enlouquecia. E daí, os mandavam para os pinos e pagavam o tratamento. Tinha um primo meu que ficou lá há um tempão, e ele ficou 20 anos no Banco do Brasil, deve ter trabalhado 18 anos e meio, aproximadamente. Não, trabalhou um ano e meio, 18 anos e meio. Ficou vivendo ali por conta do serviço psiquiátrico. Então, é impossível que no meio de tanta mão de obra sobrando, não tenha lá um departamento de surfismo. Então, você vai ter que achar aquilo dentro do Banco do Brasil. Então, às vezes, a coisa não é tão simples assim. Às vezes, não é uma pressão direta para que você faça isso ou faça aquilo, mas simplesmente uma necessidade urgente que você não sabe como atender. Por exemplo, você tem dívidas, e se você tem que pagá-las. E elas não vêm com a indicação precisa de onde você vai arrumar o dinheiro para pagá-las. Então, você vai ter que gastar um tempo da sua vida para descobrir a solução desse problema. O qual problema? Não parece ter nada a ver com a sua vocação ou seu objetivo. Parece um elemento totalmente estranho que só veio ali para atrapalhar. Porém, este exercício é uma maneira de você ir metendo na sua cabeça desde já que, na verdade, não há elementos totalmente antagônicos. Esses elementos totalmente antagônicos são os materiais mesmos de que você dispõe. Não é isso? Então, Na Bíblia você encontra este exemplo. Quem diria que Jesus Cristo ia realizar a sua vocação precisamente através dos indivíduos que o mataram? Quer dizer, este é o exemplo máximo da vitória obtida através da derrota. Então, como diz ele, é preciso que a profecia se cumpra. Então, é preciso que o matem para que ele possa ressurgir dos mortos e aparecer para as pessoas e falar com elas. Claro que você não vai fazer isso assim tão facilmente quanto você imagina. Mas, este é um exemplo extremo de que os antagonismos, a Bíblia coloca os inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. Então, o mundo é justamente isso aí que eu estou falando. Quer dizer, a famosa circunstância do RTRHC e, sobretudo, é o ambiente social no qual você vive. Está certo? O ambiente social que é constituído, em primeiro lugar, pelo seu círculo de amigos. O círculo de amigos é um elemento altamente corruptor. Está certo? E eu acho que é o mais difícil de você manipular. Às vezes, o inimigo é mais fácil de você integrar no seu plano do que um círculo de amigos que lhe vende a sua afeição a preço altíssimo. Não é isso? Quer dizer, para você continuar sendo amigo deles, você precisa fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E tudo isso pode ser bastante antagônico com os seus objetivos de vida. também as pessoas que te atraem de algum modo, as mulheres ou homens pelas quais você tem atração e que podem ser pessoas que concorrem para o seu objetivo ou que o atrapalham. Num caso ou no outro, amigos, namorada, parente, esposa, filha, etc. Tudo isso pode e deve ser integrado de alguma maneira. mas, em geral, você vai ter que proceder a integração dialética, a integração do antagonismo. Não é isso? O fato de que o ser humano, até com bastante frequência, consiga perseverar nos seus objetivos de tornar-se quem ele quer ser no meio de tantos elementos opostos, antagônicos ou heterogêneos, nos mostra por que Goethe disse a seguinte coisa que também é outra frase. Esse exercício se baseia em uma série de frases e quer dizer que a maior das delícias que o ser humano experimenta é a personalidade. Quer dizer, você continuar sendo quem você queria ser no meio de tantos elementos que te convidavam a ser outra coisa. Então, esse exercício é somente o começo. Pode ser o começo da sua verdadeira vocação e por isso mesmo ele tem que ser feito com muita seriedade e preste atenção, ele tem que ser feito servilmente do jeito que eu mandei. Não mude, senão não vai funcionar. Se você fizer do meu jeito, corre sobre a minha responsabilidade. Se você fizer do seu, a responsabilidade é sua. Está certo? Se fizer do meu jeito e der errado, você pode cobrar de mim. Mas se você fizer do seu jeito, então só vai poder cobrar de você mesmo. Eu já apliquei esse exercício inúmeras vezes e sempre funcionou. Eu acredito que todas as pessoas que o fizeram adquiriram uma clareza muito maior sobre suas vidas, sobre suas personalidades, sobre seus valores do que tinham antes. Está certo? E isso, evidentemente, nos coloca já na pista de um elemento fundamental para o estudo da filosofia. A filosofia não é uma disciplina escolar que você possa aprender tal como você aprende outras disciplinas, simplesmente assimilando o legado e conhecimentos e descobertas que a compõem. A filosofia realmente não é assim. Para você compreender, por exemplo, a história da biologia, você não precisa ser um biólogo de maneira alguma. Por quê? As investigações e as conclusões que a biologia realizou, que os biólogos realizaram ao longo do tempo, compõem um estado de coisas na ciência atual que pode ser assimilado por mera informação. Você não precisa praticar a biologia para entender aquelas coisas. Mas, no caso, a filosofia realmente não é assim. A aquisição da cultura filosófica é um elemento importante no estudo da filosofia, mas eu não creio que ela ocupe mais de 10% do território. A transformação da filosofia numa disciplina acadêmica foi uma coisa que, em parte, ajudou. Em algumas épocas da história, ajudou, foi bastante útil. Eu assinalaria três períodos memoráveis da história das universidades, que foi, primeiro, logo na sua fundação, por volta do ano, onde a Universidade Medieval alcança um período de florescimento extraordinário no século XIII. Depois, você vê um outro episódio semelhante no tempo do idealismo alemão, que é entre o fim do século XVIII, as primeiras décadas do século XIX, até a morte de Schelling, digamos. E, terceiro, a Universidade Austríaca, esse fenômeno que aconteceu no período em que ali estudavam o Eric Fergelink e o nosso Otto Maria Carpou, mais ou menos na mesma época. Essas seriam as primeiras décadas do século XX. Então, são três momentos memoráveis da história da universidade, mas, infelizmente, esses momentos não são a maioria. Eles são antes da exceção. Em geral, o que você vai ver nas universidades, mesmo nas melhores, é a estabilização de uma rotina burocrática, onde o amor ao conhecimento praticamente desaparece. Tudo que interessa é cumprir obrigações regulamentares. Mesmo que essas obrigações regulamentares sejam de alto nível, que frequentemente acontecem, o simples cumprimento delas não colocará você na pista do que é, efetivamente, a filosofia, porque a filosofia é uma prática pessoal e grupal. Ela não é uma ciência no sentido de ser um conhecimento teorético que está registrado. Está certo? A filosofia, ao mesmo tempo, é uma tradição e uma prática pela qual essa tradição é continuamente recuperada, restaurada. Está certo? e pela qual ela vai continuando, adquirindo a sua continuidade ao longo dos tempos. Então, sente aí, sente aí. Então, o ensino da filosofia consiste em inserir você nessa tradição e nessa prática. Ele não consiste em lhe transmitir certos conhecimentos. A transmissão de conhecimentos, ela está ali e é absolutamente indispensável, mas ela é, asseguro para vocês, ela é apenas 10% do trabalho. A essência do ensino da filosofia é a intensificação do seu trabalho de apropriação de si mesmo como portador de conhecimento. ou seja, é um trabalho que se faz especialmente na consciência do indivíduo. Trata-se de uma intensificação, uma ampliação e um fortalecimento da sua consciência. Está certo? E por isso mesmo que esse tipo de exercício é extremamente importante porque ele vai te confrontar com a realidade da sua vida. No caso, você vê que os dados com que você vai lidar são dados que só você conhece. Ou seja, de todos os bilhões de pessoas que tem no planeta, só tem um que pode lidar as informações que você precisa para fazer esse exercício. Esse um é você mesmo. Então, aí, você está lidando com coisas que ninguém mais sabe. Claro que você pode ter falado, mencionado essas coisas para alguém, mas, substantivamente, é só você que sabe essas coisas. Só você sabe o que você quer ser. Só você conhece os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, suas ambições. Você não tem testemunha externa a que você possa apelar. Você não tem um manual que você possa consultar, uma enciclopédia onde você possa encontrar isso aí, pronto. Está certo? Então, esse exercício também tem a vantagem de habilidade, e acostumar você a lidar com esse tipo de informações que são de natureza estritamente pessoal. Ora, mas esse tipo de informação que é estritamente pessoal não pode ser dito inteiramente subjetivo, porque não é uma coisa que dependa da sua mera opinião ou da sua mera preferência. Existem certos dados, certos elementos que estão em você objetivamente e que só você sabe. Não é isso? isso aí ficará mais claro em exercícios posteriores que eu vou passar, onde a prática do autoexame mostrará a você que em certos momentos você é a única testemunha de certos fatos que se passaram, porque você mesmo foi o autor desses fatos e não havia ninguém em volta para te dizer o que estava acontecendo. Ora, qualquer testemunha de um fato é ela própria a portadora dos motivos de certeza de que este fato aconteceu. Suponha que você está na rua e você viu um sujeito matando outro. Era três horas da manhã estava escuro, não tinha mais ninguém ali e só você viu aquilo. Não há mais nenhum outro elemento que possa ajudar a dizer quem foi o assassino e quem não foi. Só você pode fazer isso. E, no entanto, esse seu testemunho é a base do conhecimento objetivo do que se passou ali. Então, não vamos confundir esse conhecimento individual solitário com o subjetivo. Subjetivo é aquilo que depende do arbítrio individual. Não é isso? Então, se o fulano matou o seu ciclano, está certo? E você viu isto? é claro que a coisa não depende de você, não foi você que inventou. Não é isso? Quer dizer, é um fato. Esse fato se passou no universo externo, não foi você que fez, não foi você que inventou. e, no entanto, você é o portador único daquele conhecimento. É isso? A importância extraordinária desse testemunho solitário será comprovada ao longo desse curso várias e várias vezes. Tudo o que existe no mundo em matéria de conhecimento depende disso. Se você pegar, vamos dizer, até os experimentos científicos que, em princípio, podem ser indefinidamente repetíveis. Até eles dependem da testemunha solitária. Por quê? Porque esses experimentos terão que ser repetidos por pessoas e cada pessoa terá que assisti-los por si mesma. Ela não pode perguntar para uma outra, porque se você perguntar para uma outra deixou de ser um experimento e passa a ser um testemunho de terceiro. Não é isso? Por exemplo, o homem de ciência diz, olha, as coisas se passam dessa, dessa, dessa maneira. Se você testar no laboratório, vocês vão ver. cada um dos interessados repetirá a experiência e terá que assisti-la com seus próprios olhos. E ninguém pode fazê-la em lugar dele. Quer dizer, a validação da experiência científica depende do depoimento de cada um dos que a repetiram. Está compreendendo? Então, a base última é estritamente o testemunho individual. Ah, mas nós podemos fazer os experimentos através de máquinas, de equipamentos. Sim, mas alguém terá que ver essas máquinas funcionando. Por mais importância ainda, isto adquire em função de fatos que não podem ser repetidos. nesses fatos de ordem histórica, por exemplo. Vamos pôr numa certa batalha, sei lá, o seu exército perdeu e depois tem uma investigação e quer saber quem foi o culpado. Então, a comissão de inquérito pergunta para você, mas que ordens precisamente você recebeu do seu superior? não há nenhum documento escrito. No momento, no calor da batalha, não dá tempo de passar as ordens por escrito. E você vai ter que dizer, olha, o major, o coronel, tal, me mandou fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto. E tudo, tudo, tudo vai depender deste depoimento. Está compreendendo? Então, hoje, por exemplo, nós sabemos, mais ou menos, por que que Napoleão se deu tão mal na batalha de Waterloo. ele deu uma determinada instrução para um general, o general a entendeu de certa maneira e por causa disso deu um desastre. Nós podemos reconstituir isso mentalmente? Nós não podemos fazer com que a batalha se repita para ver se o general comete o mesmo erro de novo. Então, nós dependemos inteiramente de quem estava lá e nos contou o que viu. Se você fizer as contas, você vai ver que a quase totalidade dos conhecimentos humanos dependia exclusivamente desse tipo de coisa. Então, se nós não nos adestrarmos para nos tornar testemunhas fidedignas do que nós assistimos, do que nós vivenciamos, do que nós fazemos, etc, etc, todo o universo da filosofia estará fechado, estará cerrado para nós. Está certo? Como um cofre forte do qual se perdeu a chave e o segredo. É que se você estourar com dinamite, as riquezas que estão lá dentro vão ser destruídas também. está certo? Então, é absolutamente fantástico que tantas pessoas acreditem poder estudar filosofia sem ter se adestrado neste ponto. Quando você lê os diálogos socráticos, você vê que Sócrates o tempo todo chama os seus interlocutores, convoca os seus interlocutores como testemunhas de si mesmos. Não é isto? Então, quando você para a resposta a uma pergunta dentro de um diálogo filosófico, você emite uma opinião, supõe-se que você está reproduzindo fidedignamente o que você pensou e o que você percebeu, mas você tem certeza de que você fez isso? quantas vezes nos acontece que nós queremos dizer uma coisa mas não conseguimos dizer, então dizemos outra parecida. Da onde nós tiramos esta outra parecida? Nós tiramos da linguagem coletiva que nos rodeia. Não é isto? Todos nós raciocinamos com palavras que são de domínio público, que são de uso coletivo, que não foram inventadas para servir as nossas finalidades em particular, e que pior, já foram usadas milhões de vezes para dizer outras coisas que não são aquelas coisas que nós queremos dizer. Então nós apelamos o que? Às frases feitas. As frases feitas constituem mais de metade do nosso vocabulário. E as frases feitas dizem aquilo que elas dizem e não aquilo que nós queremos dizer. Sobretudo, nós nos vemos numa circunstância muito constrangedora, quando os focos geradores das frases feitas são relativamente poucos e enormemente repetitivos, como acontece hoje. Hoje, apesar de você ter muitas fontes de informação variadas, você sabe que quem molda a linguagem pública são três ou quatro meios de comunicação. é a Rede Globo, é a Folha de São Paulo, é a USP e pronto. É o que você tem. É essa linguagem que você tem. E essa linguagem foi feita para repetir um certo universo de ideias, de crenças e percepções que pode não coincidir em nada com aquilo que você está querendo dizer. Está certo? Então, você usando os termos inapropriados, você tenta expressar o que você quer, mas você pode acabar dizendo uma coisa que não era o que você queria. Neste caso, o seu testemunho não vale mais nada. É isso? Então, como preliminar, vamos dizer, ao ingresso nas questões filosóficas, nós temos, então, esse duplo adestramento, que é exatamente tudo o que eu estou tratando aqui nessas aulas. o adestramento da linguagem e o adestramento do testemunho. Está entendendo? Quer dizer, isto ainda não é uma temática propriamente filosófica, se bem que possa ser sob certo aspecto, mas é um preliminar. Se é esse preliminar, nada se pode fazer. Mas existe um terceiro preliminar. Esse preliminar é o seguinte, toda discussão filosófica parte de ideias correntes, parte de opiniões que estão em circulação, parte de maneiras, mais ou menos, padronizadas de formular as questões, maneiras que estão também em circulação e que chegam até você, e que equacionam os problemas desta ou daquela maneira. Por exemplo, ontem, aqui estava a Isabela me contando que alguém perguntou para ela se eu gosto do Barack Obama. Eu disse, olha, mas isso é uma questão, para mim é uma questão terrível. Como é que eu posso saber se eu gosto de um sujeito que eu nunca vi, do qual eu só sei coisas que terceiros falam dele e que, sobretudo, desconhece a minha opinião a respeito dele e não lhe dá a mais mínima importância? Por exemplo, se Barack Obama quisesse casar comigo, eu precisaria saber se eu gosto dele ou não. Mas acho que, graças a Deus, não é esse o caso. Eu não estou correndo esse risco tão cedo. Mas se uma pessoa quer casar com você, quer namorar com você, bom, daí você tem que saber se você gosta dela ou não. Mas se é pelo sujeito de ser presidente de um país onde você não é nem mesmo eleitor, como é que esse gostar ou não gostar vai se encaixar na situação. Não se encaixa absolutamente. Então você vê que a pergunta está deslocada em relação à situação. Quer dizer, eu não sei como seria a expressão correta do problema, mas este gostar ou não gostar certamente não é. Eu não pensei nisso. Qual seria a pergunta certa? Mas, você vê, nós estamos o tempo todo colocando questões da maneira como nós as recebemos dos meios de comunicação. E frequentemente nós nem sequer percebemos que essas maneiras não expressam o que nós mesmos estamos querendo saber. Não é isso? Mas te coloca, por exemplo, dentro de uma outra conversa. Você quer conversar uma coisa, mas só existe elementos, só existe repertório para participar de uma outra conversa. Está certo? Então, na filosofia isso aí é imperdoável. porque qualquer questão colocada de tal maneira que os seus termos estejam fora do eixo da situação real em investigação, só vai levar a conclusões estapafúrdias, está certo? Ou vão se multiplicar em perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas de modo que tudo se torne absolutamente irrespondível e você tem que, no fim, resolver a coisa por uma decisão arbitrária. Está certo? Como a filosofia parte dessas questões públicas, então, ela parte de elementos culturais que já estão consolidados, por assim dizer. E a absorção desses elementos culturais é um elemento fundamental. Note que nem sempre esses dados culturais nos veem, nos chegam até nós como questões filosóficas. Eles chegam como experiência humana, chegam como crenças coletivas, como símbolos incorporados na linguagem, etc, etc. Mas é a cultura que nós temos. E aí temos um detalhe particularmente espinhoso. Não é possível você formular as questões filosóficas desde a experiência direta e simples dos seres humanos que te rodeiam, do homem comum, por assim dizer. Justamente porque a expressão que esse homem comum pode dar a essas questões ou as suas opiniões é bastante inadequada. Quer dizer, você precisa ter uma experiência cultural já elaborada de algum modo. Lembre-se que Aristóteles dizia o seguinte, nós não conseguimos raciocinar a partir dos dados dos sentidos. É possível que esses dados se incorporem na memória e que se cristalizem em certas imagens repetíveis. São estas imagens repetíveis que têm nomes. Os nomes não são as das coisas que você percebeu, mas as imagens delas consolidadas na memória. Não é isto? De você pegar, por exemplo, sei lá, a palavra elefante. Elefante é o nome daquele elefante que você viu no zoológico? Não. Elefante é o nome da imagem estabilizada que se conservou na sua memória. Não é isto? Então, já existe um triplo trabalho. Existe o trabalho de percepção, existe o trabalho de retenção da memória, existe o trabalho de produção da imagem estabilizada. Você vê que nem tudo o que você vê você consegue recordar. Se você não recorda, você não vai conseguir pensar a respeito. Não é isto? Então, esse recordar é a produção de uma imagem. Essa é a que foi criada por você. com base naquela experiência direta que você teve. E, por fim, existe, dessa imagem, vamos dizer, a extração de um conceito verbal. Você vai dar um nome àquilo e você vai ter uma definição aproximada do que você acha que é aquele negócio. E é com estes elementos que nós vamos pensar e não com os elementos originários da própria experiência. Acontece que a experiência sensorial é estritamente individual. Ninguém vê com os seus olhos, ninguém ouve com os seus ouvidos e ninguém toca os objetos com as suas mãos. Cada um faz com as próprias. na transposição disto para a memória, note bem, já existe a intervenção do elemento externo de ordem coletiva. Nós retemos mais facilmente objetos, imagens de objetos, dos quais nós já vimos alguma representação, alguma figura desenhada, alguma fotografia, alguma coisa assim. Porque você faz uma analogia. Mas se você está vendo um objeto que você jamais viu representado, jamais viu desenhado, jamais viu fotografado, você vai ter que fazer o seu serviço inteiro. Está entendendo? E aí já não é tão fácil. Então, isso quer dizer, na simples passagem da nossa percepção para a nossa memória, já existe a intervenção de um elemento cultural. Isso quer dizer que você vai reter mais facilmente daquilo que você viu, daquilo que você percebeu pessoalmente, você vai reter com mais facilidade aqueles mesmos elementos que já foram enfatizados nas imagens fornecidas pela cultura. Está compreendendo? E aí já existe uma interpretação. Não é isso? Então, aí você já tem uma distinção a fazer entre o que foi a experiência direta e o que foi a transformação daquilo em imagem de memória com a ajuda dos elementos culturais fornecidos. Está entendendo? Ora, você teve a experiência direta e você tem os análogos culturais com os quais você tenta expressar, não verbalmente, expressar para si mesmo, através da sua memória, o essencial daquela imagem que você deseja reter. Mas como aí já houve uma interpretação vinda de fora, essa interpretação pode não ser exatamente a que confere com a sua experiência pessoal. Aí você já tem um elemento de tensão entre a experiência direta e as formas culturais que você usa como elemento auxiliar para reter essa experiência da memória. Está compreendendo? Ora, esses análogos culturais que você recebe podem ser perfeitamente adequados àquilo que você deseja reter, mas podem não ser. E aí existe uma tensão. E nessa tensão quem sempre sai perdendo é você. Porque a força dos elementos culturais é muita. E você viu as coisas de uma certa maneira, mas como na cultura que você está, elas costumam ser representadas de uma outra maneira. Forma-se aí como se fosse uma discussão entre um indivíduo que está falando sozinho e uma plateia que também está falando muita gente ao mesmo tempo e que sufoca a voz dele. Então você acaba recordando não aquilo que você viu, mas aquilo que as imagens consolidadas na cultura lhe permitem. Isto, para a prática da filosofia, é um negócio absolutamente essencial. Você aprender a distinguir entre o que foi que você viu e o que foi que a cultura o ajudou a reter. E aí você vai ver que às vezes existem abismos. Só que para isso você vai precisar aprimorar a sua linguagem de maneira que você consiga expressar a experiência tal como ela realmente apareceu. Ora, mas acontece quando você vai expressar em palavras, as palavras também vêm de fora, as palavras também são elementos culturais consolidados que você recebe. E você então vai ter que aprender a manejá-las de tal modo que elas digam o que você quer e não o que a cultura em torno permite ou habitualmente permite. Então, a aquisição de uma linguagem pessoal é o elemento fundamental para você conseguir ser fiel à sua experiência direta em vez de simplesmente repetir o que a sociedade ensinou a dizer a respeito daquelas coisas. note bem eu não estou falando esta dificuldade ela entra em cena antes mesmo da expressão verbal. Está compreendendo? Quando você vê, por exemplo, o que se passa numa sessão de hipnose onde as palavras do hipnotizador fazem o paciente recordar não aquilo que ele viu mas aquilo que o hipnotizador sugeriu, você aí percebe como é fácil separar uma pessoa da sua experiência real e colocar dentro da memória dela uma experiência substitutiva. mas não é preciso uma hipnose para que você passe por isso. Nós passamos por isso frequentemente na maior parte dos casos. Isso não é um problema porque a cultura em torno ela não está a fim de sacanear e os elementos que ela te fornece realmente ajudam a expressar para você mesmo o que você viu. Mas quando há um antagonismo o antagonismo é decidido em favor da cultura e não em favor da individualidade e se acontece isso meu filho a sua atividade filosófica acabou naquele mesmo momento porque você não pode refletir com clareza com elementos de experiência que já são falsificados e alterados está entendendo? Ora isso quer dizer que existe no início na origem da atividade filosófica existe uma atividade por assim dizer confissional que é a atividade vamos dizer da testemunha que relata para si mesma de maneira fiel aquilo que ela viu aquilo que ela sentiu aquilo que ela pensou em suma o mundo inteiro da experiência direta que ela teve essa experiência direta ela pode ser difícil de expressar às vezes impossível porém ela é o material genuíno que você tem porque o resto é tudo de criação cultural e as criações culturais embora elas possam ter nascido de experiências genuinas também podem ter nascido de outra coisa então esta noção da experiência genuína é fundamental porque é daí que vai sair os elementos os poucos elementos de certeza que nós podemos ter e são elementos de certeza precisamente porque você os viu pessoalmente você não precisa acreditar que você viu tudo que a sua experiência é completa mas aqueles detalhes aqueles aspectos que você viu você tem a certeza que não foi você que inventou por exemplo você assistiu ao crime você viu um sujeito matar o outro não foi você que o matou não foi uma historinha que você criou e neste caso você sabe perfeitamente você percebe claramente a diferença entre o observar ou seja entre o receber uma informação e o criar a informação claro que ao contar a história você pode alterá-la porque até ao recordá-la você pode alterá-la quanto mais ao descrevê-la por exemplo você pode tentar tornar a história mais interessante ou ao contrário tentar atenuá-la mas essa tentativa de enfatizar ou de atenuar não faz parte da experiência originária foi introduzida depois e por outros motivos está compreendendo? então se na prática da filosofia vamos dizer a busca de uma certeza razoável a busca de uma certeza criticamente analisada e fundamentada é a parte essencial então nós temos que começar a fazer isto aprender a fazer isto desde os elementos de experiência direta que nós temos estão compreendendo? às vezes essas experiências estão tão singulares que elas nos parecem ser esquisitices nossas e como todos nós além de querer nos tornar pessoas inteligentes cultos e até filósofos nós também queremos ser pessoas normais ou que nós imaginamos que são normais nós muitas vezes apagamos essas experiências porque elas nos mostram o que nós temos de radicalmente individual e diferente de todo mundo não é isto? então sobretudo quando você não sabe se a experiência que você tem é compartilhada por outros ou não existem certos casos radicais como o do padre Pio que aos 5 anos de idade ele via Jesus Cristo via Nossa Senhora e via os demônios só que ele achava que todo mundo via também ele estava seguro e que aquilo era uma coisa banal não é isto? e no outro extremo uma experiência que você não sabe que é compartilhada tem o famoso caso do meu filho Tales que uma vez chegou para a mãe quando ele era pequenininho e falou mãe, às vezes eu fico falando mas não é que eu estou falando é só na minha cabeça daí ela disse pois é isso chama-se pensar ele disse você também faz isso? então pode acontecer que a gente tem experiências muito peculiares e acredito que elas são do domínio público por outro lado você pode ter uma experiência banal e achar que aquilo só aconteceu com você como é que você vai saber se você não perguntar? está compreendendo? então até para perguntar até para você conviver é preciso você ter alguma ideia do que é a sua experiência real não é isso? então vamos dizer isso aqui a prática desta esse esforço permanente de expressar a experiência na sua singularidade sem transformá-la em outra coisa mas ao mesmo tempo tornando-a suficientemente reconhecível para que ela possa ser dita na linguagem coletiva isto aqui é a ocupação fundamental não dos filósofos e sim dos escritores escritores ficcionistas poetas etc etc quer dizer a transposição da experiência em memória e linguagem tá certo e em expressão culturalmente reconhecível porém sem isso não tem filosofia se coincidiu de você nascer num meio onde você tem vamos dizer uma literatura muito rica então você tem somente nessa literatura você já tem acesso a uma multidão a uma galeria infindável de experiências humanas algumas muito peculiares e difíceis de expressar mas que uma vez expressas são incorporadas na cultura e se tornam de domínio comum não é isso? então não quer dizer que tenham que ser experiências dificilmente acessíveis por exemplo quando Flaubert escreveu Madame Bovary mostrando ali o imaginário de uma mulherzinha medíocre idiota e sem graça mas que se achava vamos dizer no direito de ter um episódio romântico maravilhoso essa não é uma experiência tão inacessível todos nós conhecemos assim nós sabemos que as mulheres mais chatas tediosas e sem graça imagina o que pode ter acesso a experiências românticas muito interessantes não lhes ocorrendo pensar que a personalidade delas é incompatível com isso nós já vimos isso só que este tipo ele se incorporou no nosso imaginário através de Madame Bovary e nós quando vemos pessoas assim nós sabemos que estamos na presença da mesma claro que a pessoa pode ter outros aspectos nos quais ela se distingue de Madame Bovary mas sob esse aspecto elas são a própria Madame Bovary é assim como essa digamos será apenas o Raskolnikov o estudantezinho pobre todo ferrado que acha que é um gênio que acha que ele pode mudar o mundo e que no entanto ele vê a sua miséria a sua pobreza a sua impotência e ele começa a ficar vamos dizer revoltado e achar que ele pode fazer uma violência para ele mudar a situação não é isso bom hoje nós conhecemos esse tipo e nos recordamos dele facilmente porque é o Raskolnikov do crime e castigo e assim por diante se há uma literatura rica em torno de você então você tem uma infinidade de experiências humanas e depois de você ter absorvido muitas delas você pode combiná-las para expressar coisas que você viu mas que não conhecido com nenhuma delas não é isso por exemplo uma pessoa que você conhece pode participar simultaneamente do drama da Raskolnikov Madame Bovary a mesma pessoa que é Madame Bovary sob um lado pode ser o Raskolnikov sob o outro não é isso mas é quando você não tem isso quando a literatura é pobre ou vamos dizer os hábitos vigentes de leitura não lhe permitem acesso a esse mundo de experiências bom então meu filho você vai ter que inventar tudo por conta própria ou seja você vai ter que ser aí fica muito mais difícil porque você vai ter que ser Flaubert Dostoyevsky Cervantes etc todo mundo ao mesmo tempo é precisamente isso que as pessoas tentam e elas jamais conseguem então isso quer dizer que a absorção deste legado literário e artístico é absolutamente fundamental para te dar o que? os materiais com que mais tarde você vai raciocinar filosoficamente quanto mais experiência humana previamente elaborada pela cultura você absorver mais fácil será você trabalhar filosoficamente esses materiais trabalhar diretamente da experiência bruta é impossível e trabalhar diretamente de uma experiência já vamos dizer simplificada até deformada por cultura de massa é impossível isso quer dizer que se tudo que o indivíduo tem é o que ele vivenciou efetivamente quer dizer sua experiência real e os elementos simbólicos fornecidos pela TV pelos jornais ele está lascado ele nunca vai poder raciocinar sobre a realidade nunca nenhuma vez tudo o que ele pensar vai ser falso vai não está totalmente desligada a realidade mas tem com a realidade uma relação analógica se parece com a realidade e isso é que é o pior de tudo porque é uma ilusão mas é parecida então é justamente quando a pessoa viveu este tipo de experiência durante muito tempo que ela acaba acreditando que não existe realidade que não existe verdade porque para ela não existe porque ela não teve jamais a experiência vamos dizer de a experiência do conhecimento genuíno descoberto por ela mesma ela jamais é testemunha tudo que ela sabe é por ouvir falar porque com o tempo todas as suas experiências diretas vão sendo substituídas pelos seus análogos culturais e daqui a pouco você só é capaz de pensar sobre você mesmo nos termos que você ouviu na escola ou na televisão ou leu nos jornais e esses termos não foram feitos para esclarecer você todos eles foram inventados com algum propósito específico utilitário de vender determinados produtos de eleger determinado candidato de favorecer determinada força política de criar determinados ídolos e assim por diante agora os escritores de verdade o Dostoiévski o Flaubert não eles estão trabalhando no campo da transfiguração da experiência genuína nas suas nos seus equivalentes culturais mais exatos e mais legítimos então se tudo todo o material de que você dispõe para pensar sobre questões filosóficas é dado pela sua experiência pessoal indizível e pelos estereótipos altamente dizíveis da mídia a sua carreira de filósofo acabou nesse momento mesmo porque a principal atividade da filosofia consiste no que? na busca da verdade mas não é qualquer busca da verdade muitas vezes quando as pessoas buscam a verdade elas estão buscando sentenças universalmente verdadeiras por exemplo Deus existe ou Deus não existe tem muitas pessoas que tem opiniões sobre isso então vamos dizer a verdade que elas procuram é aquela que se expressa nessas frases gerais é isso? ora se perguntar o seguinte você tem alguma experiência da existência ou inexistência de Deus? a maior parte da pessoa não teve nem experiência de uma coisa nem da outra então a verdade que elas estão procurando está demasiado longe da sua experiência então isso não é uma verdade está entendendo? isso é apenas uma crença e às vezes não é nenhuma crença é apenas um desejo quer dizer você quer que Deus exista ou você quer que Ele não exista o que está vendo aí? mas um só que perdeu a conexão então quando as pessoas que se ocupam desse tipo de questões dizem que estão procurando a verdade elas estão mentindo porque nós temos que encontrar a verdade não é nas sentenças gerais nós temos que encontrar a verdade na realidade mas é a verdade aquilo que pode ser dito e que se confirma na realidade da experiência não é isso? agora quando nós estamos procurando sentenças gerais como essa nas quais nós possamos nos apoiar para as nossas decisões nós estamos procurando crenças não é isso? claro, todo mundo tem direito de ter crenças evidentemente mas se você se contenta com elas então evidentemente você jamais vai ser um filósofo porque a filosofia começa justamente na hora em que as suas crenças já não resolvem o problema e você pergunta para você mas como é que as coisas são mesmo? então daí tem que começar todo este trabalho este trabalho não deve começar com a leitura de livros de filosofia eu vou ser muito sincero para vocês neste ponto existe o famoso escrito do Léo Strauss eu não me lembro era um negócio sobre educação liberal no qual ele diz olha geralmente quem aprendeu aprendeu com outro sujeito que 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 não aprendeu com ninguém essas pessoas que conseguem aprender sozinhas elas são muito raras e Deus as inventa para tampar o rombo das tradições de ensino que foram rompidas essas pessoas só servem para isso elas tampam o rombo se não existissem essas pessoas o conhecimento seria na verdade impossível está entendendo? peraí dei um problema técnico aqui isso mesmo está certo está bom então o título é o Léo Strauss isso é o título Léo Strauss então é o seguinte para você aprender filosofia você tem duas chances ou você pega alguém que representa e personifica uma tradição vivente está certo ou você pega um desses deles que consegue aprender sozinho não tem outro agora se você dizer ah bom quais são os livros que precisa eu digo meu filho você é capaz de aprender filosofia com livros? sem um filósofo vivo que te mostra como é que faz? se você é capaz disso então você é uma dessas pessoas capaz de restaurar uma tradição e se você é uma pessoa capaz de restaurar uma tradição então meu filho você não precisa nem de livro você vai aprender mesmo que você viva numa ilha deserta e sem nunca ter aprendido a ler e nesse caso você não tem que perguntar as coisas para mim então vire-se isso quer dizer se você precisa de alguém que te ensine você não vai aprender em livro só existe ensino da filosofia onde tem um filósofo vivo exercendo aquilo e mostrando para você como é que faz porque se você é capaz de aprender em livro então você não precisa de professor está compreendendo? eu sei que eu sou um desses casos ao contrário eu sempre tenho alguma dificuldade de aprender coisas em sala de aula na verdade só consigo aprender sozinho e quando pela primeira vez eu fui procurar um professor de filosofia eu tinha trinta e tantos anos quando eu encontrei o padre Stanislaw lá dos anos que foi o primeiro sujeito que eu vi no Brasil e falei peraí eu não sabia que existia o Mário Ferro dos Santos além disso ele já tinha morrido nessa época o meu encontro com o padre Stanislaw da Santos foi o seguinte eu tinha escrito um trabalho sobre o Mário Ferro dos Santos e levei para ele para ele dizer olha eu só conheci o Mário Ferro eu só estudou isso eu quero saber a sua opinião ele leu aquele negócio e falou isso aqui é um trabalho de conclusão do nosso curso eu disse mas eu não fiz o curso ele disse pois é então você faz ao contrário você assiste o curso você entrega o trabalho de conclusão antes agora você assiste o curso e daí fica tudo fechado fica tudo certo então é claro que eu aprendi coisas no curso mas nada do que eu aprendi foi necessário para ter feito aquilo que eu já tinha feito tá certo e o padre Laduzan dizia de mim esse sujeito está na filosofia como o peixe está na água quer dizer ele já nasceu aí dentro ele não consegue sair daí dentro então neste caso é possível você aprender muita coisa sozinho eu tive este professor por poucos anos três anos menos de três com aulas meramente semanais e claro aprendi muita coisa com ele mas se eu não tivesse aprendido com ele ele teria aprendido de qualquer maneira então Deus coloca essas pessoas justamente nas situações como o Brasil onde não há uma tradição filosófica e tem que emendar com uma tradição que parou não sei quando se não existisse essas pessoas tudo ficaria impossível o ensino ficaria impossível então as pessoas perguntam o que é que tem que ler eu falo não tem que ler nada meu filho senta aí escuta o que eu estou falando quando tiver que ler eu aviso quer dizer a finalidade da leitura é complementar ilustrar e fortalecer o que nós estamos dizendo aqui ela não vai ter a influência formativa que tem a presença viva do professor no ensino real você vai ter que passar há certas coisas que se transmitem no ensino da filosofia que são até indizíveis que assim em matéria de estilo de experiência pessoal que só mesmo a convivência vai passar não tem outra maneira se você é capaz de pegar isto por leitura então é porque além da capacidade ou do talento propriamente filosófico você tem este outro talento que não é filosófico que é um talento de aprendizagem que não tem nada a ver com filosofia ele tem ele é útil para filosofia claro mas ele não é filosofia em si mesmo está compreendendo? são talentos absolutamente distintos não é isso? então grandes gêneros da filosofia não tinham este talento por exemplo Santo Amado de Aquino ele estudou anos com Santo Alberto Magno e Santo Alberto já entregou bastante coisa mastigada para ele ele prosseguiu de onde o outro tinha parado ele não fez sozinho agora quem ensinou Mário Ferreira dos Santos? ninguém então isso quer dizer que não tinha apenas um gênero filosófico ele tinha um outro talento específico que era de aprender sozinho isso pode acontecer quando aparece um sujeito do nada sem uma tradição que eu anteceda sem grandes professores que o coloquem no caminho isso acontece mas isso não vai fazer de você um filósofo maior ou menor está entendendo? então um camarada que tinha isso é Leibniz os camaradas com os quais Leibniz aprendeu estavam tão abaixo dele que ele praticamente não aprendeu nada com eles aprendeu sozinho já você não pode dizer o mesmo de Platão e Aristóteles que são os dois maiores filósofos da humanidade eles não tinham esse talento eles aprenderam com Sócrates Platão aprendeu com Sócrates e Aristóteles aprendeu com Platão então vamos voltar aqui ao fundamento da coisa primeiro recuperar a experiência originária e aprender a raciocinar a partir dela você sempre vai precisar dos elementos culturais que você absorveu mas você tem que usá-los para as suas próprias finalidades você tem que fazer com que eles te sirvam mas você só tem a força de fazer com que eles te sirvam se você os absorve com a ideia de descobrir a verdade na realidade se esse é o seu intuito ah muito bem então os elementos culturais aprendidos incluindo a língua que você fala acabarão se dobrando aos seus objetivos caso contrário você será assimilado por esses elementos e você se tornará vamos dizer um repetidor de frases feitas nas quais você por uma ironia especialmente cruel se reconhecerá e achará que está falando de você mesmo ora mais tarde nós vamos ler alguns diálogos socráticos e vocês verão o constante apelo que Sócrates faz a experiência dos seus interlocutores experiência que às vezes nem eles tinham percebido naquele famoso trecho domínio em que ele interroga um escravo e mostra que o escravo tem um conhecimento inato de geometria claro que o escravo tem aquilo mas ele não tinha percebido que tinha era um elemento que estava muito profundo dentro da alma daquele rapaz não é isso? e é justamente interrogando o sujeito naquilo que ele já sabe naquilo que está na sua memória e portanto na sua experiência que Sócrates puxa de dentro dele o filósofo latente que tinha na alma do escravo e é exatamente o que nós temos que fazer aqui continuamente puxar a sua experiência mas não qualquer experiência e não é nem mesmo a experiência que você consegue contar agora é aquela que você conseguirá contar daqui a alguns anos quando o seu equipamento mental cultural estiver suficientemente individualizado com alguma prática que eu tenho nisso eu hoje sei se o sujeito quando ele está falando se ele está falando com a sua própria voz ou se tem um elemento externo que está atrapalhando a coisa e este exercício do Necrológico eu vou lê-los com este espírito eu só quero saber se o que você disse é originário ou se foi inventado o conteúdo da coisa corre por sua conta você põe ali o que você quiser eu não vou dar palpite nisto para mim o que me interessa é o seguinte é o tom do que você falou porque conforme esse tom eu verei os ajustes que precisa fazer ora na situação concreta onde começa este curso nós estamos especialmente mal equipados porque até o idioma que nós falamos está horrivelmente viciado viciado eu quero dizer o seguinte eu não estou falando de erros de gramática eu estou falando de deslocamento entre linguagem e experiência então primeiro literatura brasileira não existe mais não há mais isto quer dizer que não há na sociedade brasileira presente um número suficiente de pessoas trabalhando a experiência individual e coletiva e transformando em símbolos culturais que possam ser trocados quer dizer quando um país tem muitos escritores bons eles estão continuamente pegando a experiência real transfigurando em símbolos culturais e esses símbolos culturais são assimilados pelas pessoas e se transformam em uma espécie de moeda com a qual elas trocam experiências está compreendendo? que elas dialogam umas com as outras usando os elementos que aprenderam os símbolos que assimilaram da literatura e que permite que elas reconheçam em si mesmas e nos outros uma infinidade de experiências internas e externas fazendo com que seja possível um encontro verdadeiramente humano entre essas pessoas estão entendendo? agora se não tem isto meu filho então é como uma cultura que ainda não tem a moeda onde se você quer comprar alguma coisa você vai ter que levar fisicamente o objeto que você você criou uma vaca você vai ter que levar a vaca está compreendendo? e isso torna as coisas bastante complicadas quer dizer onde não há elaboração cultural suficiente da experiência nós estamos no regime do chamado escambo quer dizer estamos trocando coisas por coisas e a economia assim não vai é um negócio atrasado não vai funcionar quer dizer não tem a troca não tem velocidade não tem eficiência está compreendendo? se para prover a necessidade dessa moeda você usa a moeda que a mídia e a chamada cultura popular estão colocando em circulação está certo? então o que você está fazendo é trocar papel pintado por papel pintado é como inflação o dinheiro não vale quer dizer os símbolos que não trazem consigo a experiência genuína a recordação da experiência genuína a recriação da experiência genuína são como dinheiro que não vale dinheiro que não tem lastro não tem bens para garantir está certo? fica que nem esses bancos que estão aqui emprestando papel pintado para os caras não tem como você vai ver não tem bens para garantir que é negócio está certo? esta precisamente a situação em que nós estamos faltam os símbolos culturais para o verdadeiro intercâmbio e em compensação entrou no lugar deles uma multidão de pseudo símbolos estereótipos está certo? que não apenas não transmitem a verdadeira experiência mas a encobrem muito bem então essa é uma situação peculiar a primeira coisa que nós podemos fazer para vencer esta situação é absorver o que houve de literatura genuína em outras épocas anteriores e tentar atualizá-la é claro que se você pegar o mundo dos escritores brasileiros até os anos 50 que foi mais de 50 60 até aí que existiu a literatura brasileira eles são um mundo muito simplificado muito provinciano em comparação com aquele que nós vivemos hoje hoje em dia qualquer garoto de 14 anos liga um computador e ele tem acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro não é isso? quer dizer só esse mundo da experiência virtual que compõe uma parte importantíssima da mente das pessoas hoje em dia já está fora do repertório literário disponível até os anos em que havia uma literatura brasileira forte era uma literatura bastante forte mas era pobre em comparação com a situação real que nós vivemos quando você pega aquela história de Zé Lins do Rego a história sobre aqueles menininhos do interior da fazenda e tal mas meu Deus que mundo era um mundo provinciano quase paradisíaco comparado com a confusão de hoje não é isso? de você pegar os personagens mais complexos da literatura brasileira eles são simplórios em função do que nós temos hoje eu imagino por exemplo o que faria um grande escritor explorando a mente do Frei Betto por exemplo o Frei Betto como personagem de ficção seria absolutamente maravilhoso porque é um negócio tão cheio de contradição e tão cheio de camuflagens ele precisaria de um Dostoiévski para tratar um cara disso mas se você não tem em toda a literatura brasileira você não tem um personagem que tenha a complexidade do Frei Betto qual é o personagem real está entendendo? então quer dizer que a nossa literatura está muito abaixo da situação você imagina por exemplo você pega outro personagem que é mais simples do que o Frei Betto você pega o próprio Lula o Lula é o homem que foi na mesma semana e foi homenageado no Fórum Econômico Mundial pela sua conversão ao capitalismo e no Foro de São Paulo por sua fidelidade ao comunismo tem na literatura brasileira algum personagem assim? não tem quer dizer o próprio Lula que é sob certos aspectos as pessoas acham que é um cara simplório ele tem complexidades se não na sua personalidade ao menos na sua situação que a literatura brasileira não alcança se você pega as imagens de políticos que tem na nossa literatura como por exemplo no romance de Lima Barreto Numa e Aninfa o tal do deputado Numa que é o personagem nossa comparado com o Lula ele é de um esquematismo assim subginasiano isso no entanto a nossa literatura é o que nós temos e como a língua que nós falamos é a mesma então é dali que nós vamos ter que partir então isso quer dizer que muitos de vocês vão ter que se transformar em ficcionistas imaginários você vai ter que absorver a literatura de ficção brasileira e imaginar enredos não que você será capaz de ser capaz de escrevê-los se isso acontecer sairá desse curso três ou quatro cinco ficcionistas notáveis mas eu não espero que isso aconteça se acontecer melhor para nós mas por exemplo eu não sou capaz de escrever uma coisa dessa mas eu sou capaz de imaginar eu imagino tantos personagens interessantes e é imaginando esses personagens que você consegue compreender os personagens reais não é isso? então por exemplo eu não conheço a biografia do Frei Betto em todos os seus detalhes eu pego um outro elemento que aparece aqui e com esse eu vou compondo então o tipo imaginário e tentando compreender esse tipo não é isso? isso vocês vão ter que fazer muitas e muitas e muitas vezes tem um mastigado dentro da mala a mala do computador a mala de couro então isso quer dizer que a absorção dos elementos essenciais da literatura brasileira é um item indispensável para nós o nosso interesse nela não é literário não é do curso de letras muito menos um curso de letras tal como hoje se realiza pelo amor de Deus é um interesse verdadeiramente humano e documental nós queremos conhecer a língua na qual as situações humanas as experiências humanas possam ser expressas também nós vamos ter que assimilar muitos elementos de literatura estrangeira é claro que se você pegar o universo temático inteiro da literatura brasileira ele ainda continua pobre em comparação com outras literaturas embora em certos domínios ele tenha até chegado além de outras por exemplo eu não conheço no mundo inteiro uma fenomenologia da mentira interior como tem no Machado de Assis isso você não vai encontrar em nenhum lugar mas no conjunto fica faltando muitos elementos no conjunto da literatura fica faltando muitos elementos que você vai ter que suprir com elementos da literatura estrangeira por exemplo entre o século XIX e o século XX houve um esforço muito grande para absorver na literatura os debates filosóficos políticos religiosos etc da época os personagens aparecem como portadores de certas ideias que são socialmente significativas os personagens de Dostoev que por exemplo são continuamente discutidos política religião etc essas discussões às vezes são páginas e páginas e páginas então você tem um pequeno diálogo filosófico dentro de um romance em outros casos esses diálogos filosóficos são quase o romance inteiro como acontece na montanha mágica de Thomas Mann por exemplo ou nos livros de Robert Musil Herman Broch Jacob Wasserman então quer dizer as ideias em circulação elas se incorporam em personagens e entram no universo da ficção nesse ponto a literatura brasileira é extremamente pobre extremamente pobre por quê? porque o debate público brasileiro é pobre então qual seria a solução? houve por exemplo um escritor brasileiro que tentou integrar isso aí que foi o José Geraldo Vieira que é um grande escritor grande maravilhoso mas é um grande escritor mas é um grande escritor falhado por quê? porque não podendo incorporar esses elementos de ideias a partir de material brasileiro o que ele faz? ele coloca os personagens no exterior coloca em Portugal na França etc então eles começam a discutir as grandes questões do tempo num nível em que não se encontraria uma discussão similar aqui só que fica uma discussão de segunda mão de qualquer modo eu acho que é um escritor importante de ler mas muitas vezes essa coisa se torna vamos dizer de um artificialismo porque você não vai reconhecer pessoas brasileiras reais naquilo eles são uma espécie de composto da classe alta brasileira com classes cultas da França da Espanha etc mas de qualquer modo era preciso fazer isso e ele fez na assimilação da literatura estrangeira vai acontecer um problema gravíssimo você vai incorporar deles não somente os elementos imaginários mas também os elementos linguísticos sobretudo se você os lê no original e na hora que você assimila esses elementos linguísticos você quase instintivamente vai querer imitá-los no seu uso do português você vai querer dizer coisas similares de modo que dê o mesmo efeito em português e aí você pode se dar muito mal e é o que acontece hoje durante a maior parte da existência da literatura brasileira a influência fundamental era a francesa então isso quer dizer que os camaradas aprendiam a escrever com os bons escritores brasileiros em primeira instância portugueses em segunda e franceses na terceira não é isso então bom Portugal tem três ou quatro escritores maravilhosos você tem que assimilar mesmo Camilo Castelo Branco Wesley Queiroz Aquilino Ribeiro Ferreira de Castro e assim por diante então é três ou quatro não tem muito mais mas não vai se comparar com o que tem a França sobretudo a Inglaterra no domínio da ficção quando a influência dominante no Brasil deixou de ser francesa e passou a ser inglesa começou-se a copiar as pessoas começaram a copiar o modo anglo-saxônico de falar e escrever e isso é absolutamente incompatível com a estrutura da nossa língua então teria que fazer o esforço de transposição seria muito é muito complexo não conseguindo fazer a transposição isso é não conseguindo criar equivalentes expressivos idênticos equivalentes da língua inglesa o que eles fazem eles imitam os próprios recursos expressivos da língua inglesa por exemplo em inglês você pode colocar cinco adjetivos um atrás do outro papapapapá se você fizer esse português ficou horroroso não funciona e no entanto as pessoas fazem isso hoje em inglês você pode anteceder você pega por exemplo um adjetivo antecedido de um adverbio e coloca tudo isso antes de um substantivo o o o o o o o o o . o